Fala, amigos! Fala, amigos! Eu estou novamente aqui com J.Moddy, D.R.S.Moddy, né? Estamos aqui novamente no modo murder, assassino. Então estamos aqui, estamos aqui, somos xerifão, né? Xerifona, que é uma personagem aqui. Então vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Vamos vir para cá, estamos em outro mapa aqui. Legal, esse mapa aqui eu não conheço, não joguei esses novos mapas, então não sei de nada. Está muito estranho esse verde aí, hein? Muito estranho. Vou entrar tudo da casa também, eu vou subir aqui. Opa, pisei na laranja, apareceu alguém morrendo. Vamos fazer um suquinho de laranja aqui. Vou subir aqui não, que está muito errado isso. Vamos botar aqui em terceira, primeira pessoa, porque fica melhor. Para atirar, né? Com o 38, com a magna. Ok, arma! Alguém matou alguém aqui? Opa! É o Yoshi. Ah, não! Não acredito nisso. Achei que era o Yoshi, não era ele. Acho que é o Yoshi, né? O Yoshi e essa mulherzinha aqui. Ou ele mudou a skin. Acho que ele mudou a skin rápido, hein? Bora ver. É, essa mulherzinha e o Yoshi, são os dois assassinos dentro da casa. Achei que era o Yoshi, por isso que eu fui para cima da mulherzinha, senão eu atirava logo. Eu matava o outro cara. Kiki, mas é ruim, hein? Morreu ainda. Ainda morreu. Que deselegante. Noob, chamou de noob. Chamou o Mude de noob. Também é noob mesmo, hein? Errou tanta facada no cara daquele jeito. Que deselegante foi, hein? Muito desproporcional isso, um absurdo. Olha o Yoshi aí, matando todo mundo. Não parece, não mostra a mão do Yoshi, mas é o Yoshi. Cadê, cadê, cadê? Ah, está fazendo algo? O Yoshi está a cair, é o Yoshi mesmo. Está procurando ele. Olha, o Yoshi mesmo, morreu. Faleceu. Salvando, seguindo. Então matou o outro, saindo. Vamos matar esse aqui, vamos matar você. Vem aqui, vem aqui. Vou abrir aqui. Dá. O mundo está aberto aqui. Help! 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 Me ajuda! Me ajuda, Pris! Help! Quer um suco de laranja? Eu não tenho um suco de laranja, mas eu tenho uma laranja. Quer chupar laranja? Chupa laranja aqui, vem chupar laranja. Estou bugadão, eu. Chupa laranja. Chupa laranja aqui, vamos lá fazer um suco de laranja. Fico bugadão. Chupa laranja. Chupa laranja, vem. Peguei a arma. Não matei, acertei o tiro. E não morreu. Como assim? Você viu? Seguiu, saiu sangue. Eu estou precipitado. Vamos ver, né? Vamos ver. Estamos com a arma agora. Pegando a arma do cara. Eu vi saindo sangue ali. Eu não sei o que aconteceu. Alguém dentro dessa casa aqui. Alguém daqui. Vou atirar, vou atirar. Vou atirar. Vou arriscar. Matéu. O inocente. Ateu em um inocente. Ixi, ia dar outro tiro para ver. Que deselegante. Eu tentei, tentei. É algum desses idios aí que está lá em cima. Tem quatro pessoas. Não, tem um amarelo parecido ali. Estamos aqui dentro da casinha escondida. Vamos ver se vai vir alguém tentar assassinar a gente. Vamos ficar aqui. Vamos ver os lugares que tem aqui. Opa, um prop. Dá para abrir essa garagem aqui. Será que dá para abrir? Opa, fica quieto. Sai de frente. Sai de frente. Opa. Dá não. Vamos ficar aqui para ver. Vamos botar essa caixa aqui na frente. Vai, levanta a caixinha. Aí. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui para ver o que vai acontecer. Alguém vai ver a gente aqui. Eu vou atirando a gente. Vai, vai tentar me atirar aí. Eu vou atirar aí. Eu vou atirar. Eu vou atirar na ele. Vamos atirar na ele. Suco de laranja. Vamos ver o que vai salvar o mapa. Vamos subir lá em cima também. Como é que a gente não a falece. Opa. Quem perdeu a arma? Arma, arma. Arma. Matei. Em terceira pessoa. Quem mais? Quem mais? Quem mais? E aí? E aí? E aí? Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Opa, ganhamos. Aí sim, hein? Matei um. Finalmente sou assassino. Depende muito tempo. Depende muito tempo. E eu virei assassino. Eu sou assassino agora. E o Gringo estava falando nesse instante. Somo assassino agora. Estamos de boa aqui. Eu e o carinha somos assassinos ali. Vamos ver aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Eu matei o Yoshi. Cala a boca, Yoshi. Cala a boca, Yoshi. Cala a boca, Yoshi. Ninguém viu. O Yoshi é o meu parceiro. O meu parceiro, o meu parceiro, o Yoshi. O Yoshi é tudo tranquilo agora. É tudo de boa. É tudo tranquilo. É tudo de boa. O Yoshi é tudo de boa. Help! 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 Matamos caladinho. Você viu? Eu estou calado. Eu estou aqui tenso. Eu estou tenso. Eu fiquei calado muito. Matamos um. Matamos o outro. Estamos caladinho aqui. Assassinando. Estamos tranquilo. Estou assassinando os carinhas de boinha, eu vou ficar calado aqui porque é tenso hein. Precisa ficar calado e acaba esquecendo o que está gravando aqui. Fica muito tenso, cara. Se você alguém ver você assassinar escondido, né. Temos que assassinar as escondidas escondidas. Opa, tem um porão aqui, eu nem vi esse porão. Que loucura, hein. Mata, 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 matei. Vai, vai, mata. Ae, matamos, matamos. Escondida, é isso aí, amigão. Dois minutos ainda temos, para matar todo mundo. Algum dia, isso tudo será uma memória ruim. Vamos ficar aqui de boa. Oh, me empurre não. Empurre não, cara. Tá tudo de boa. Eu só sabia que ia ser um desses dias. Eu só sabia que ia ser um desses dias. Vou matar esse cara aqui primeiro. Estou feliz de que não tenha crianças por aqui para ver isso. Como é que sobra aqui? Algum dia, isso tudo será uma memória ruim. Vou matar todo mundo agora. Não quero nem saber. Quero nem saber. Vou matar todo mundo. Tá muito difícil. Ai, matei. Matei também. Vou matar todo mundo. Matei todo mundo. Eu não matei aquele cara não. O cara tá vivo ainda. Sai de frente, sai de frente. Mata, mata. Cadê, cadê, cadê? Cadê ele, cadê? Aê, falta mais, falta mais. Ai. Ai. Vem por aqui que eu vou por aqui. Cadê? Tá tranquilo agora. Tá tranquilo, tá tranquilo. Vai, vai. Pega, pega. Pega. Aê. Bota outro, falta outro. Bota outro. Cadê? Tem mais. E agora? Falta mais, falta mais. Cadê, cadê? Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Não tem mais ninguém, não. Sai de frente, sai de frente. Dá licença, tá? Ele deve estar ali, deve estar no porão. Tá no porão, ele. Cadê? Ih, ganhou. Como assim? Esse cara tava onde? Eu não vi. Eita, eu tenho uma arma secreta, vamos continuar aqui. Tá muito legal, sensacional, cara. Tá sem palavras, eu fiquei tenso, hein. Fiquei tenso, mas matamos um monte. Matamos um monte, não importa o que a gente matou um monte, fomos muito bem. Eles nunca vão fazer um stalker, por causa de mim. Essa terceira pessoa ajuda bastante, hein. Bastante mesmo, essa terceira pessoa. Vamos ficar aqui de boa. Cadê? Tem cara aqui? Vamos ficar aqui, que nem olhando pra cá, né. Se alguém vir, a gente mete bala. Cadê se alguém vem? Ah, cara, não deu tempo, não. Já veio metendo a facosa pra mim, em cima de mim. Que cara deselegante. Esse cara é fogo no... No Boragodó mesmo, hein. Então, se você gostou do vídeo, pessoal, deixa seu like aí, se inscreve no canal se for inscrito. Foi bastante legal mesmo. Muito bom mesmo. Tá muito bom. Muito bom mesmo. Deixa seu like aí, se inscreve no canal se for inscrito. Então, é isso. Ae, menino. Tchau, tchau.